Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. E bora das hojas versus Alves Brasil. Bora! Vamos começar com a Sem Noção de Mãe de Dois. E o vídeo dela, gente, onde no começo, primeiro que vira um evento, levar água pras vaquinhas, né, gente? Foi todo mundo, quase a renca toda, pra colocar água para as vacas que estavam sedentas. Olha o estado dos potes, tonel, sei lá como se chama, das vacas, gente, seco. Seco, parece que estava mais de um dia ali sem água. E a DD ainda vem com as gracinhas dela aparecendo a hiena e fala Mãe, acaba de comunicar que não tem um pingo de água pras vacas. E ainda ri, fica uma risaiada pra essa hiena. E Mãe, chegue! Chegue, chegue! Chegue, 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 chegue! Gente, passada. Aí a DD fala, aprende a chamar uma vaca que preste. É, gente, falando pra aprender com Mãe, como se chama uma vaca que preste. Chegue, chegue, chegue! Chegue, 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 chegue. E, pois é, gente, Mãe nas grita aí a dela. E é de escandalosa com Mãe na. Aí vem as vacas, gente, sedentas, tadinha. Umas magas, com os ossos, amostra. Quando viu a água, tadinha, parecia que nunca tinha visto água na vida. Isso é maus tratos, tá, gente? Deixar um animal muito tempo assim sem água, gente. Por que vocês não ficam o dia inteiro cego? Porque aquele negócio ali parece que, gente, não tinha uma gotícula de água num negócio lá das vacas beber água, gente. Não tinha uma gotícula de água, tadinha, das vacas. Ai, eu não gosto que faça isso, não, com os bichos, não. Aí o Marcel foi sentar as vaquinhas, a DD gritando, subindo no carro. Ai, fazendo escarcel. Ai, garota chata do caramba passada, gente. E já estavam marcando o rolê lá em Juazeiro. E a Diva falou que... A Diva falou um negócio lá e a D, né? Aí, vocês, né, os inscritos, falam que eu tô roubando a inocência da Diva. Ai, gente, roubando. Ah, sai fora, D. E o vídeo da Diva foi esse, gente. Metade do vídeo só pra colocar água pras vacas. Não, e não esquecendo, nas terras de herança de manhinha, gente. É umas terras que dá pra perder de vista, viu? Pensa que o povo lá de bobeira vai, vai pensar. Não, pois é, gente. A outra metade do vídeo foi fazendo um arroz e um creme de galinha, gente. Pois é. Que a D no final colocou um prato imenso e nem eu fazendo uma brincadeirinha. Nem goste. Nem gosta. Ai, das bestas. Ai, gente, chata. E o vídeo da D só não foi o pior porque o da Oxe Master no canal Lu Santos. Gente, bateu recorde, tá? A Lu, gente, no título colocou. Ela quase veio. E tem gente querendo saber o que quase veio, que ela não explicou. Gente, foca neste comentário aqui, Brasil. E a pessoa pergunta para a Oxe Master. Ela quem quase veio? E a outra inscrita responde. Acho que é a chuva. A inscrita acho que não tem certeza. Porque a Lu, o vídeo dela foi andar de bicicleta. Falou que choveu um pouquinho. Mostrou lá que molhou um pouquinho, né? Da onde ela tava andando de bicicleta. Foi tomar um café da manhã. Três colheres de cuscuz. E um ovo. Esse foi o vídeo da Oxe Master. Dizendo que já começou a dietinha que a nutricionista passou para ela, gente. Esse foi o vídeo da Oxe Master. Tá bom? O que mais? Ganhar dinheiro assim? É muito fácil, né, gente? Passada com esse povo. E bora partir para as Alves. E o vídeo da Jana Alves de ontem. Ontem a Jana Alves soltou um vídeo, né, gente? Da igreja. Depois mostrou indo comer mongozá na casa da sogra da Carol. E ela disse que comeu, lavou a vasilha e meteu o pé com a fila da Carol. Porque ela só foi a mesma para comer. Eu tenho boca para comer, gente. Pois é. E ela falando que a menina da Carol, gente, tem um ano, parece sete meses e só tem um dentinho. Carol tem que ver isso aí, né, gente? Para ver o que está acontecendo com a baby. Depois a Jana falou que não gravou muita coisa, não. Porque, gente, ela lavou muita roupa. E ela não gosta de fumar quando está lavando roupa. Que ela não tem paciência, não. É muito complicado. E ela ainda não estava se sentindo bem. Que passou alguns dias mal. Resfriada, com febre. Então não gravou muita coisa, não. E que a casa estava ficando suja por causa da obra que está tendo na casa da Carol. Inclusive que os moços, né, gente, faz o cimento lá na frente da casa dela. É. E ela disse que vídeo lavando roupa não tem paciência para gravar que dá muito trabalho. E uma inscrita comentou o seguinte. No começo tinha paciência de lavar roupa, limpar a casa e muito mais. Agora faz os vídeos de qualquer jeito. E faz mesmo que eu vou provar com o último vídeo, gente. Que o vídeo da Jana, sabe o que foi, gente? Ai, o banheiro está finalizado. Quanto tempo está finalizado, gente? Mostrou só algumas coisinhas. Que terminou no banheiro dela, como luz e essas coisas, né? Mas mostrou o banheiro, gente. O banheiro de bonito está ficando feio com tanta coisa que o povo está atacando no banheiro. Uma poluição visual total, gente. Pois é, né? E ela também mostrou que estão usando bastante micro-ondas da Carol. E ela vai comprar um depois que a Carol for embora, gente. Porque é muito útil. Aham, sei. Então o vídeo da Jana foi isso, gente. Falando que gostou do micro-ondas. Mostrando o banheiro dela. Da mames que está tanta coisa no banheiro delas que está ficando feio. Pois é, gente. E falou também que a Carol está gastando mais na casa. Fazendo essa reforma do que ela gastou para subir a casa, gente. É, parece que a Carol está gastando uma bagatela das grandes, pois é, gente. Voltou a mostrar o quarto vermelho da mames. É a parede vermelha, é a costina vermelha, é a coxa vermelha. E a mames falou agora que só falta o tapete vermelho. Que a mames quer um tapete vermelho. Tá bom? O que mais, Brasil? Gente, eu fico passada e engomada. É, gente. E a Jana falou que está bem complicado de conteúdo, tá, gente? Carol tem mais por causa da reforma da casa, mas está difícil para as alves ter conteúdo. E isso a Jana L assinou embaixo quando lançou o seu vídeo ontem, gente. Jana L fez um bolinho para o filho mais novo. Falou que não se programou, era para ter se programado. Mas comprou só um bolinho para ficar de recordação. E bateu os parabéns na casa da mames, porque ela disse que é mais espaçosa. Será mesmo? Ou ela não queria fazer bagunça na casa dela? Porque parece a linha, né, gente? Gente, em vez de fazer as coisas só na casa dos outros. Na casa dela é só quando tem amigos dela e do princesa, né, gente? Passada e engomada. Também mostrou as crianças dela brincando. E ela disse que o filho dela mais velho está ficando mais na casa dela durante o dia. Está indo para a casa da mames só à noite. Que ele mora com a mames, né? Porque agora que a Carol está lá, enquanto está fazendo a obra, o filho dela e a menina da Carol brigam muito. Então, para evitar a fadiga, o menino está ficando mais durante o dia na casa dela, gente. Da Xana L. E ela está gostando muito porque os filhos dela estão interagindo bastante e se dão super bem. Mostrou também o marido fazendo uma massa de coxinha, de batata, mas não mostrou o final, o resultado, gente. Passada com isso. E ela também reclamou da falta de conteúdo. Ela disse que não sai muito, não faz muitas compras, no máximo duas vezes por mês. Não vai te sair à noite para lanchar fora. Agora que ela pede lanche para a casa dela, que ela e o marido dela não vai te sair. Então, fica difícil fazer conteúdo. E também não sai muito porque tem duas crianças e tem uma moto só. Então, fica muito perigoso andar com duas crianças na moto. Ela falou que uma até vai. Até uma é perigosa, né, querida? Mas dois é impossível. Então, está reclamando do conteúdo, mas que ela não vai desistir, não, gente. Não vai desistir, não, porque o YouTube é o trabalho dela. Mas que está ruim de conteúdo, ah, ela está sem conteúdo nenhum. Criatividade zero, mas não vai desistir nem quer do YouTube, como ela já falou, que ela considera o emprego dela. E claro que não vai desistir, né, porque se der ruim nos choquinhos, como vai ficar a ostentação, né, gente? Passada. E ela disse que não gosta de gravar comida porque elas fazem comida diferente e o povo fala. Então, não grava por causa da opinião alheia. Ai, gente, ai, gente, né? O povo quer ser público, mas não quer receber opinião alheia, senha ou passada. Então é isso, tchuchuinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.